Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que sejam bem com a graça de Deus e espero do fundo do coração que o dia de vocês seja abençoado por ele, tá? Venho trazer atualizações aqui sobre a geopolítica e a coisa fervendo cada vez mais na Europa. Pois é meus amigos, ameaças e mais ameaças agora, não é mais uma coisinha assim, um desentendimento não, agora são ameaças bem graves que estão acontecendo. E detalhe, a Rússia ameaçando posicionar mísseis nucleares, mísseis intermediários, tá? Próximo à Europa e isso é realmente assustador o que está acontecendo. Eu vou colocar na tela aí, antes de pôr na tela, eu queria contar uma novidade para vocês. Quem assistiu o vídeo de ontem à noite, já está ciente. Nós estamos agora com o blog também, tá? Expressoconservador.com Então eu peço a você que ainda não conheceu, dá um pulinho lá, conheça aí, tá na descrição, tá? Conheçam o blog, vou começar a postar frequentemente aí. A minha ideia é no mínimo três vezes por semana fazer postagens, tendo em vista que eu trabalho fora, então eu não consigo ficar só com o YouTube. Blog e redes sociais, então eu tenho que dividir bastante o meu tempo. Então eu peço essa ajudinha aí a vocês, tá certo? Dá um pulinho lá, compartilha, convide os amigos, deixa um comentário na postagem. Temos um artigo que eu escrevi chamado Deus Existe, tá? Onde nós falamos sobre a existência de Deus de um modo racional. Procuramos não envolver religião para tirar justamente o argumento de ateus aí, tá? Dizendo, ah, é porque é fanático religioso. Não, vamos usar então a lógica. E fica muito fácil entender que Deus existe. É só você dar uma lidinha lá, tá? É o primeiro artigo que eu publiquei. Eu fiz uma publicação inicial, dando boas-vindas ao pessoal, falando sobre o que eu pretendo fazer. E em seguida fiz essa postagem aí, que é na realidade o primeiro artigo do blog, tá bem? Pessoal, a tensão tá aumentando e muito, 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 muito na Rússia, tá? Entre Rússia, Ucrânia e a coisa tá ficando grave. Então eu vou colocar na tela algumas notícias, vou procurar ser o mais rápido possível, porque vocês vão ver a gravidade das notícias em si. Não vai ter como fugir de dizer assim, falar, ah, não, talvez, não. A coisa tá grave, tá tenso. Já tivemos aí cúpula entre o Biden e o Putin. Não chegaram a acordo, a Rússia colocou seus termos na mesa, os Estados Unidos, não sei se responderam já, mas creio que não aceitem o que a Rússia quer. Então a coisa tá ficando cada vez mais feia lá, tá bem? Vamos por aí. Vou até pôr um pedacinho do blog pra que vocês vejam, tá? Aqui, ó. Esse é o artigo. É um pouquinho longo, mas espero que vocês gostem. Deixem seu feedback lá, tá bem? Vamos lá pras notícias. Vejam só, a Rússia lá tá cercando a Ucrânia. Essa é a realidade. Tá posicionando, já tem cerca ali de 170 mil homens na fronteira. Isso é grave. Mais graves são os motivos que eles estão arrumando, as desculpas que estão arrumando pra ter um motivo pra invadir, tá? Então vamos lá, ó. O Serviço de Inteligência Doméstica da Rússia foi acusado pelo seu equivalente ucraniano nesta segunda-feira, de travar uma guerra de informação depois que disse ter prendido 106 apoiadores de um grupo de jovens neonazistas da Ucrânia por planejarem ataques e assassinatos em massa. O incidente ocorreu em um momento de tensão acentuada entre os dois países. A Ucrânia diz ter medo de uma possível invasão da Rússia, que nega ter tal intenção. O Serviço Federal de Segurança Russo, o FSB, disse que fez prisões em 37 das mais de 80 regiões do país, que dois dos detidos haviam planejado ataques a instituições educativas. Um comunicado do FSB identificou um grupo, o suposto grupo como MKU, sigla que é a televisão estatal, de significar maníacos culto do assassinato. O FSB disse que o grupo foi montado por um ucraniano patrocinado pelos serviços de inteligência da Ucrânia. O Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU, disse que os comunicados atuais do FSB são parte de uma operação de informação coordenada, que só deveria ser vista pelo prisma da guerra híbrida. O SBU ainda disse, em um comentário por escrito a Reuters, que o FSB visa uma plateia doméstica russa e tenta desacreditá-lo. A Rússia disparou uma saraivada de retórica hostil contra o governo ucraniano nas últimas semanas, enquanto a Ucrânia, os Estados Unidos e países ocidentais expressam temores de um reforço de soldados russos perto da Ucrânia e da possibilidade, bem ali na fronteira, da possibilidade de uma invasão. Até aí, nós já tínhamos visto algo parecido, mas agora nós estamos vendo eles dizendo, olha, prendemos jovens neonazistas simpáticos à Ucrânia, que estavam planejando mortes, assassinato em massa, etc, etc, etc. Certo? Eles estão arrumando desculpas, criando desculpas para ter um motivo para a invasão. Certo? Vão começar a alegar uma série de coisas. Essa foi a primeira. Agora, grave. Rússia pode ser forçada a posicionar mísseis nucleares intermediários na Europa. O vice-ministro Sergei Ryabkov disse em entrevista que a Organização do Tratado do Atlântico Norte tem planos de fazer o mesmo contra o país russo. E realmente deve ter. Eles não vão querer ficar esperando, olha, vamos esperar a Rússia posicionar, aí depois a gente vê o que faz. Não. Eles vão querer tomar as suas providências, certo? A Rússia e a Ucrânia estão no centro de uma crise de relações leste-oeste na Europa. De um lado, os ucranianos acusam os russos de reunirem milhares de soldados para uma possível invasão em grande escala. Do outro, a Rússia acusa a Ucrânia e os Estados Unidos de comportamento desestabilizador e disse que precisa de garantias de segurança para sua própria proteção, tá certo? Como vocês veem aqui a notícia, Biden irá impor sanções à Rússia caso haja invasão na Ucrânia. Isso aí foi resultado da cúpula que eles tiveram aí, a videoconferência. Nessa segunda, o vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, disse que a Rússia pode ser forçada a implementar mísseis nucleares de alcance intermediário na Europa, já que, segundo ele, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, tem planos de fazer o mesmo contra os russos, tá? Então, vocês vejam, tensões dos dois lados, os dois instalando mísseis e a coisa vai crescendo, vai tomando uma proporção cada vez maior. Óbvio que uma invasão da Ucrânia, eu creio que não seria respondida prontamente, tá? Com uma invasão, uma resposta ali dos Estados Unidos, da OTAN em si, belicamente, eles iam fazer sanções econômicas. Agora vejam só, União Europeia ameaça punir Rússia em caso de agressão na Ucrânia. Vejam bem, essa ameaça é a primeira, tá? É a primeira coisa que eles farão em caso de uma invasão. Eles vão fazer sanções econômicas. Até porque eu creio que o exército ucraniano consiga resistir alguns dias ou semanas ao exército russo. Ministros europeus concordam em impor duras sanções econômicas a Moscou se houver ação militar. Mercenários russos que atuam em vários países são punidos com congelamento de bens e proibições de viagens à Europa. Os ministros do exterior europeus impuseram nesta segunda sanções a um grupo de mercenários russos e afirmaram que quaisquer agressões contra a Ucrânia por parte da Rússia serão punidas com novas sanções econômicas. Em um encontro dos chefes das diplomacias dos países do G7 em Liverpool, no final de semana, os representantes dos Estados Unidos e seus principais aliados já haviam alertado Moscou sobre graves consequências em reação a uma possível invasão ao território da Ucrânia. Os ministros dos 27 países da União Europeia concordaram em impor medidas de grande impacto à economia da Rússia. Caso o aumento da presença militar de Moscou na fronteira ucraniana resulte em uma ação militar direta. Os ministros, todos eles, deixaram bem claro que hoje, claro hoje, que qualquer agressão à Ucrânia virá com consequências políticas e com um alto custo econômico para a Rússia. Ele ressaltou que as ações da UE serão coordenadas com os Estados Unidos e o Reino Unido, que não faz mais parte da União Europeia depois do Brexit. A reunião em Bruxelas nesta segunda foi a primeira da nova ministra alemã do exterior, Annalena Baerbock, que tomou posse na semana passada juntamente com o novo chanceler federal Olaf Scholz. Então vocês vejam, já começaram sanções. Os mercenários russos estão punidos. Eles não vão poder viajar, estão com seus bens congelados. E com isso começou uma pequena punição, um alerta, digamos assim. A coisa está esquentando, a chapa está esquentando para aquele lado, gente. E é importante demais prestarmos atenção, porque isso envolve diretamente o Brasil. Como todos sabem, Bolsonaro irá visitar a Rússia. Isso acendeu um sinal de alerta na Ucrânia, na Polônia, na Hungria e em outros países da Europa. É importante o Bolsonaro deixar claro que o que se busca com a Rússia é comércio. Queremos vender para a Rússia, comprar da Rússia e só. Que não daremos apoio à Rússia nessa questão. É importante demais o Brasil se manter neutro nessa questão. Pelo menos essa é a minha opinião. Claro, eu não sei do que ocorre nos bastidores. Mas analisando de fora, ao menos seria isso que eu faria. Ficaria neutro. Não apoiaria nenhum lado, nenhum outro. Porque temos a perder dos dois lados, tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe. E vamos ficar ligados aí no que pode acontecer nos próximos dias.